E eu sou o Ikro, junto com o jogo chamado Super Meat Boy, como vocês podem ver, Forever, eu tinha esquecido como dá pra ver aí E hoje eu acho que eu vou tentar finalizar, acho que vai dar pra finalizar sim, mano Lembrando que eu tô jogando isso aqui em live, pra quem não sabe, me segue lá, por favor É só pesquisar Ikro, joga o que você acha, então acho que só Ikro já dá pra achar, mano Nossa, mano, pior que eu vou ficar estressado agora, ó Tô sentindo já, ah é, pode crer os... Ó, esse aqui é a última fase, pode crer, né, ele ficou velho, ó The other side, nossa, eu tô sentindo que isso aqui vai ser difícil Eita Ó, ó O que que é isso? Quem é esse? Ué, quem que é esse? Ah, pelo menos são só seis fases, né Preciso passar de quatro pra poder jogar, mas bora lá Ó, tem eles velhinhos, ó Eu vou jogar com o Super Meat Boy velho agora Será que ele tem alguma habilidade diferente, sei lá Putz Tô muito concentrado, mano Oxi Eita, que da hora Mano, eu acho muito legal esse jogo, porque ele realmente tem umas Umas mecânicaszinhas muito diferentes, tá ligado, ó Ele vai mudando de acordo com... Eita, porra Ou... 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 Ah, nossa, mano Vai ser difícil aqui, viu Peraí, mas eu acho que eu entendi Acho que eu entendi Não, não entendi não, ó Ah, eu acho que dá pra subir devagarzinho, ó Eu acho que dá pra subir, ó, gente Eu acho que é assim, hein Né, ó Ó, é assim mesmo Aê, mano Nice Ué, não dá pra quebrar aqui, não? Tá, provavelmente não Ah, droga Eu achava que eu tava com poder, mano Tá, mas pelo menos eu acho que eu entendi agora Aê Beleza Ah, nossa, da hora, da hora Esse aqui foi da hora Se liga, se liga, ó Opa Pula aqui, pula aqui Oh, nossa Ah Por que que acabou? O meu pulo não foi Mas é fácil, é fácil Mas eu achei da hora Pronto Agora sim Ué Hã Uh, 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 não Será que é assim? Não Ah Entendi, entendi, entendi É assim, ó Ah, não Mas eu acho que é assim Eu acho que é assim mesmo Ó, chegou ali, ó Bosta Uh Foi, 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 foi Passei 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 O que é isso? Poxa Não entendi o que que é isso O que que isso faz? Ah, ele deixa lento Ah Eu tenho que voltar Tenho que voltar Nossa, que da hora Que massa, mano Eu gostei Nossa, isso aqui foi muito massa Au Ah Não morre, não morre Isso Desce Toma Nossa, mano GG Ah, não Não vai dar tempo Já era Mas é porque aqui, ó Tem que ser Pá Pá Aí só vai Pá Ah Ué Não era pra ali, não Nossa, mas eu gostei muito desse agora, ó Na moral GG Passei também Nossa, isso aqui foi muito rápido Toma Oh Oh, que da hora é isso aqui Nossa, isso aqui é muito massa Eita Como é que é isso aqui Ah, tá Eu tenho que cair E apertar assim pra baixo Oxi Nossa, muito confuso Eu fico muito confuso nessas assim, mano Que é tudo no mesmo canto, sabe Ah Vai Ai Ah, não Foi muito lento Morri Uh Uh Consegui Nossa, quase que eu morri Ah Eu não bati, eu não bati, droga É só pular Bater Basta Bate errado, bate errado Tem que bater pra frente Aí pula aqui, ó Pá Pula GG Desce Passei, meu chapa Eu passei três já Ele só passou duas Putz, meu filho Então é rápido É por fora nas outras que eu demorei uma hora pra passar das fases tudo Acho que tem cara que vai ser difícil Ah, tá Entendi Que nem Mario Que nem Mario esse aqui Opa Só pode pular nas horas mais necessárias possíveis Ah Não Oxi Ah, tá Pronto 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 Outra Peraí Ah Tem que sempre dar dois pulos Tem que sempre dar dois pulos Calma aí Foi Ah Não Era pra continuar Mano Mano Que coisinha difícil Pense Opa Ah Não Mano Que difícil Desgraça Ah Agora que eu entendi Os retinhos Eles só vão com Nossa Mano Eu não sabia O retinho Ele só vai com Descendo Se eu for descendo GG GG Pra eu passar agora Eu não sabia mesmo disso Porque eu nunca tava abrindo lá E eu achava estranho Vendo ó Passei Aê Mano Era só isso É só porque eu não sabia Que tinha que apertar pra baixo Mas foi 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 Quinta fase Quinta fase Né Essa aqui Acredito Que que é isso Oh Que da hora Ué Não entendi Ah Olha Oh Caralho Que da hora Oh Vai rápido Ah Não Mano Foi quase Foi quase Mas pelo menos eu entendi Como é que é Nem sei se eu passei 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 Pera aí Ó Isso Hehehe Meu pastor Uh Passei 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 Ai mano Eu acho que é Deixa eu ver aqui Nossa é a última fase Mano É a última fase Já Vou jogar até Com a Bandage Girl Só pra dar uma Uma variada Né O que que é isso Oxi Oxi Que lombra é essa Mano What the fuck Nossa Velho Que Mano Isso dá muita agonia Velho Isso dá muita agonia Eu tô muito Confuso Uh Passei 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 Ai mano Pronto Ah mano O boss Ó gente Vou logo avisando Que vai ser uns 40 minutos Só no boss Velho Só vamos Só vamos Eita História 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 O que que tá acontecendo What the fuck Ali é O que que é Eu não tô entendendo Mano O boss É onde eu demoro mais Tá ligado Demora uns 40 minutos Uma hora Por aí O que que tá acontecendo Ai meu deus Imagina eu passo de primeira É impossível Mas imagina Nasce uma galáxia nova Ali Só de zoos Não tô entendendo Nada Velho O boss não conta não Viu Eu acho Não sei Só tô Confuso Só tô Vai ser agora Eu tenho que entender Só onde que eu tenho que bater Tá ligado Provavelmente naquele brilhinho Ali ó É agora gente Ai meu deus Nossa até 9 horas mano Eita Eu nem entendi já mano Ó Caralho Que da hora Tá Ué mano Pera aí Eita porra Pera aí galera Eu não tô entendendo Nada velho Ó Dá pra eu dar um soco Na onda dele Nossa Mas é difícil Viu Pau Galera Tipo assim Impossível até 9 horas Tá ligado Mas não era só as fases não Que era pra ser Oh Pá 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 Pera Pá Pá Merda Pá 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 Eita Ó Ó Chega eu fui longe agora Pá Pá Entendi 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 Ah velho Por que que tem um espelho ali Mano Ei Na moral Que inferno Maluco Rú 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 Ah mano Não Pelo menos eu passei um pouquinho Viu Rú 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 Rá Ai Ah mano Não Ah Ai velho Ó Rú 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 Holy shit Rú 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 Ai 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 Não Velho Não Não Mano Não Mano Espero que eu consiga agora Vai 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 Rú Rú Ai Meu Deus Eu não sei o que vai dar depois disso Meu Deus Pra onde Eu não sei pra onde que é Eu não sei pra onde que é Caraca mano Eu não sei pra onde é que é Eu vou ver no vídeo Pra baixo Tá Eu só queria ver pra onde que era Porque eu fiquei muito muito perdido agora Nossa mano É porque eu não sabia pra onde que era Acho que eu tô mais concentrado aqui Vai Vai Agora 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 Ai Meu Deus Vai 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 Ah Não Eu morri Velho Ah Ah Ué Ele Mano Ele demorou Mano Não 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 Isso foi muito roubada Isso foi muito roubada Porque vocês viram que ele não carregou o negócio pra eu botar pra baixo Ele não carregou mano Pode clicar Pode clipar aí essa bosta Realmente ele não Ele não carregou mano Que desgraçado Eu juro Por Deus Toma Toma otário Toma desgraçado Imagina Imagina tem mais alguma coisa pra fazer Tá ligado Aê Aê mano Nossa Meu dedo Já era Meu polegar direito aqui Meu parceiro Eu não falei que era 50 minutos Ai mano Ai mano Teria sido menos né Se eu tivesse errado aquelas Essas últimas vezes Ó Cadê o nenê deles O nenê deles O nenê Ai mano 72 mortes Ai meu filho O nenê O nenê E eles vão ser Ó o nenê Oh meu Deus O bichinho Como é que eles vão ficar velho agora Ai ela joga Tá ligado O nenê fora Oh meu Deus do céu O nenê Doido O nenêzinho Ah nem Mano Vai ter outra fase Velho Eu vou chorar mano Se tiver outra fase Ah mano Não é possível Oh Deu o bicozinho dele Não Por favor Viu doido Nada a ver Nada a ver mano Ei mano Ei 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 jogo Ei jogo Faz isso comigo não jogo Na moral doido Isso vai pro YouTube sim Vai Eita derrubaram o bebê Ué Caraca mano Só que eles são velhos Ah não mano O bichinho O bebê O nenê Nossa mano Que triste Força Superbite boy Bebê Pelo amor de Deus Oh mano O bichinho Nossa realmente Tô triste Vai Desgraça Vai Nenê Let's go Nenê Oh o nenê Vai fazer Merda Tá vendo Vai nenê Agora Oh meu Deus Ele vai dar o bico Ué O bichinho Mano O nugget Eu não tô entendendo mesmo O que tá acontecendo Ó Ah mano Ele vai dar o bico Porque ele é um bebê O chefão Ele é o Mr. Fetus Ele é tipo um bebê Que não nasceu Né Ele virou isso aí Caraca mano Olha isso Ó a carinha dele Oh meu Deus Bichinho O nenê Ele salvou Todo mundo Oh mano Não Ele é ficado bem Oxi Ele é ficado bem Não sei o que tá acontecendo Ai Ai Ficou Ficou novo de novo Ela também Ó E cadê o nenê Ah Eles vão ficar amigos Puts Eles voltaram no tempo Pode crer Será que ele morreu What the fuck Que que tá acontecendo mano Mano Eu tô viajando muito O nenê Velho O nenê Do mal Agora E agora Ah Eu acho que ele Perdoou Ae mano E aí O Doutor Factors Morreu mesmo Ele chorando Ae Mano Uhul Só o cara lá Que agora eu fiquei com pena dele Feto Acorde agora Ai ele voltou Ah tá Ele tá vivo Ae mano Ele mostrou o dedo do medo Ah mano Acho que ele só queria uma família Olha o amigo dele agora O bichinho Mano Ae Ae Agora sim Mano Acabou Eita tem pós-crédito Calma Ou esse é a primeira Esse era a primeira fase Não Tem pós-crédito Homem Vá lá Meu Deus Eu não acho que eles tinham ideia O que eles estavam Tinha Sério Jumping over saws É uma coisa Isso é a coisa Mas eles Travearam Tras uma Timeline E Põe O Deus Tudo por nada Havia Vá-lhes Dê-lhes 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 Isso Não Havia 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 Nuzinha Mano É a Nugget Eu achava Que era O Nugget Mas é A Nugget Eita 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 Acho que vai ter Continuação Sim Viu Olha Quem Que tá De novo Olha Quem Que tá De novo Aí Rapaz Ixi Mano Tomara Que não Tenha Essa Ó Ele fez Um Ele tá Fazendo Uns Meat Boyzinha Oxe What the fuck Ele clonou Vários Oxe Que que foi Isso Doctor Factors Will Return É Então Vai ter Realmente Continuação Ae Mano Caraca Mano 235 Mortes E foi Uma hora Pra jogar Essa merda A última Foi a que eu tive Menos mortes Foi oito Só A última É a segunda Mas é isso Agora eu finalizei Se passou os créditos Enfim Nunca vai acabar Então Mas é isso Muito obrigado Pra quem assistiu Até aqui E tchau Tchau Tchau